E no momento, duas rodas do programa, a Suzuki Vestrom 650 cilindrada. A Suzuki Vestrom 650 foi apresentada mundialmente em 2003. A moto chegou como irmã caçula da Vestrom 1000, lançada um ano antes. A Vestrom 650 tem vocação tanto para rodar no asfalto quanto na estrada. Esta moto da Suzuki chegou ao Brasil em 2009 e manteve a parte técnica e visual inalterados. Mas agora passa pela primeira mudança. O modelo continua equipado com motor de dois cilindros em V, inclinados em 90 graus. Mas a Suzuki implantou alterações internas no propulsor para melhorar seu rendimento em altas e baixas rotações. O acionamento das oito válvulas, quatro por cilindro, agora é feito por uma mola simples, ao invés da antiga mola dupla. De acordo com a marca, isso reduz as perdas mecânicas e permite uma alimentação mais precisa do motor. Em conjunto com as novas entradas de ar e novos controles eletrônicos de aceleração, a Vestrom 650 2012 promete ser mais eficiente e econômica. Tanto que o tanque de combustível teve a capacidade reduzida de 22 para 20 litros. As relações da primeira à quinta marcha ficaram mais curtas e esportivas, enquanto a sexta e a última agora funciona com overdrive, reduzindo os giros do motor e as vibrações. A embreagem ganhou novo acionamento para trocas mais suaves. A aventureira Vestrom DL 650 mudou principalmente na parte estética. A nova roupagem proporciona um melhor encaixe das pernas e uma melhor posição de pilotagem. Alguns estudos foram feitos em túneis de vento para que a carenagem oferecesse mais proteção aerodinâmica, o que reflete em mais conforto. O parabrisa com o novo desenho agora é ajustável em três posições. Outra novidade são os freios. Os discos duplos na dianteira e simples na traseira agora trazem sistema ABS de série. A 650 Vestrom atinge potência máxima de 68,7 cavalos a 8.800 rotações por minuto. O torque chega a 6,2 kg a 6.400 rotações. No entanto, ainda não foram definidos preço nem data de comercialização da moto aqui no Brasil.